Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que cidades com até 50 mil habitantes vão receber mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais para obras de tratamento de esgoto e abastecimento de água. Sai a regulamentação do cadastro de propriedades rurais que vai ajudar na recuperação ambiental de áreas desmatadas. E ainda, diminui a espera de caminhões no Porto de Santos e o custo do frete no escoamento da safra agrícola. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!